Tem um filho de 7 anos, engravidei usando indutor naquela época, então ou ela naquela época já tinha uma dificuldade para engravidar, utilizou indutor e conseguiu engravidar. Hoje seu filho tem 7 anos, passaram pelo menos 8 anos. Está com 33 anos agora, tentando engravidar de novo, mas não está conseguindo. E ele me pergunta o que pode estar acontecendo? Muitas vezes o corpo vai mudando, na verdade muda sempre, constantemente temos mudanças. Existem tantas mudanças no homem como na mulher. Então será que esse indutor está fazendo o mesmo efeito que fez há 8 anos atrás quando ele engravidou? Segundo, temos que tentar pelo menos 3 a 6 meses, 3 meses utilizando indutor e sob controle ou sob acompanhamento médico para saber se o indutor está funcionando. Depois, será que o espermograma do nosso marido está igual do que há 8 anos? Bom, hoje como especialista em fertilidade, a gente pede um novo espermograma uma vez por ano. Então, se o espermograma estava perfeito e faz um ano que não engravidamos, eu vou pedir um novo espermograma. Por quê? Porque pode mudar muito. E às vezes estamos batendo a cabeça, fazendo um esforço, utilizando medicamentos, ficando todos ansiosos. E na verdade, talvez o espermograma do marido tenha que melhorar um pouquinho mais. Mas bom, o espermograma está bom. Eu estou com acompanhamento médico durante o indutor da ovulação. Estou ovulando, mas não engravido. Nesses momentos é quando nós precisamos aumentar as avaliações. Precisamos buscar outras possibilidades que estejam acontecendo. Rechecar as trompas, rechecar os níveis hormonais e pensar, às vezes, em diagnósticos um pouco mais invasivos. Isto é o que você vai discutir com o teu ginecologista ou teu marido com o urologista, caso você não esteja conseguindo, depois de seis meses a um ano de tentativa, quando temos menos de 35 anos, é um ano, quando temos mais de 35 anos em seis meses. Se não conseguir gravidez, já deve procurar um especialista.